Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema as três mensagens angélicas. E o assunto desta semana, que é a última do trimestre, iluminados com a glória de Deus. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Apocalipse 18, 1 e diz Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Cedo ou tarde os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente os detalhes do quando nem do como, mas temos informações suficientes. Haverá algum tipo de legislação que irá impor a observância do domingo em contraste com a guarda do sábado. O Apocalipse já nos mostrou as questões fundamentais que estão em jogo. Os agentes cruciais envolvidos e em termos gerais nos contou o que vai acontecer quando em vez de adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, conforme Apocalipse 14, 7, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, 8, Todos estes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro adorarão a besta e a sua imagem. Em outras palavras, todos que escolheram seguir o Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos terão seus nomes no livro da vida. Automaticamente, quem não escolheu seguir a Jesus e obedecer aos seus mandamentos e, portanto, não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vai adorar a besta e se maravilhar com seus feitos. Pergunto o seguinte, De qual lado você quer estar? Só posso dizer que é muito melhor estar no registro de Deus do que nos registros do homem. É claro que existem muitas disputas entre igrejas, religiões ou denominações. Não podemos fechar os olhos para essa grande realidade, as disputas religiosas. Todavia, o que o Apocalipse trata aqui está acima e além do nome de uma igreja ou de uma religião ou de uma denominação. Trata-se da última mensagem de Deus ao mundo antes, exatamente antes do capítulo final da história do grande conflito. Deus levantou o movimento adventista, a igreja adventista do sétimo dia, para pregar essa mensagem ao mundo, a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Assim, precisamos ser convertidos à verdade como esta é em Jesus e sermos transformados em novas criaturas pelo Evangelho Eterno de Apocalipse 14, 6, o qual está centrado na morte de Cristo por nós, que é a garantia de nossa salvação nele. Deus tem uma igreja visível, que é um movimento levantado por Deus. mas Deus tem também uma igreja invisível. Não se esqueça jamais que Deus tem um povo que é composto por seus filhos e filhas fiéis. Deus tem uma igreja invisível, que é uma igreja espiritual muito grande, que é composta pelos fiéis que estão espalhados por todas as congregações, denominações e religiões. todos estes filhos e filhas de Deus que estão espalhados pela Babilônia, que é a confusão religiosa, a mistura do erro com a verdade. Todos os filhos e filhas de Deus vão ouvir o chamado de Deus. Está em Apocalipse 18, verso 4. Que espetáculo maravilhoso será quando todos os filhos e filhas de Deus se unirem debaixo de uma só bandeira. Haverá um só rebanho e um só pastor. E o melhor de tudo, esse dia vai chegar e será muito em breve. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, Porém, as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.